O Nordeste é assim, né? Ou se sobe pra São Pedro, ou se desce pra São Paulo. Ele era aquele nortista de interior, macho. Eu acho que ele não conseguia me enxergar. Que chugateu pranto de dor, que a seca mal começou. A alegria dele era ver Gonzaga cantando. Ele era invisível. São as grandes famílias reais, musicais brasileiros, do samba e do baião. Que é uma coisa que eu não sinto com nenhum tipo de música. É uma coisa de... Ah, isso é bom! Era a Póvra e o Canhão era Gonzaga, então eles se juntaram e... Nosso segredo está descoberto, falando de um homem que viveu sem par. Tudo quanto fez, teve habilidade. A morte levou, mas deixou saudade nos dez de galope na beira do mar. Olha só. É a Póvra e o Canhão... Com licença.